O balanço é necessariamente positivo. Tivemos alguma adesão, numa altura difícil, da realização de exames de estudantes internacionais vários, de diferentes nacionalidades, em que cada um teve a possibilidade de expressar as suas preocupações, os seus casos de vida e as suas dificuldades aqui na Universidade de Coimbra e depois fazer-se um conjunto de conclusões em que necessariamente nem todos se reveem, mas que poderão ser importantes para a Universidade aperfeiçoar alguns mecanismos, designadamente em termos de acolhimento dos estudantes, de centralização do atendimento. Enfim, saímos daqui com várias ideias, algumas das quais já estávamos a trabalhar, outras são inputs novos e que vamos com certeza incorporar e nesse sentido acho que é uma experiência enriquecedora para todos, para a Universidade, para os estudantes internacionais em particular e saio daqui bastante satisfeito. Legenda Adriana Zanotto